Hoje é um programa sobre agradecimento Salve, salve, manada! Bem-vindos aos nossos vídeos de pick-ups semanais aqui Semana não era tão semanal, porque semana passada não teve vídeo, mas eu estava muito atarefadinho Mas vamos ao que interessa Cara, por que eu falei que esse é um vídeo de agradecimento? Porque, cara, eu tenho que agradecer ao crescimento do canal Ao crescimento da nossa fanpage Na verdade está maior a fanpage do que o canal Então, né, vamos migrar também para o canal Para a gente crescer cada vez mais Obrigado! E tenho que agradecer a amigos que me mandaram presentes E agradecer a uma editora maravilhosa Que me aceitou em seu coração Amo você, você... Não, Deus! Eis que eu fiz um amigo no primeiro Amigos Quadrinhos E a gente tem trocado e-mails Cara, falando nisso, se alguém me mandou e-mail Para o contato, roubar uma multa insano Querendo falar sobre qualquer coisa Estou com problemas no e-mail Porque a gente está mudando o site E aí, está uma merda Mas vai voltar Luiz Duarte Cara, sensacional Gente finíssima A gente sempre troca e-mails e conversa E ele é um cara muito maneiro Também apaixonado por quadrinhos E eu cheguei em casa outro dia e tinha um pacote Aí, ué, não pedi nada pelo correio Né? O que que pode ser? Quando eu vi, cara Ele me enviou uns presentinhos Uns quadrinhos Muito obrigado, cara Eu sei que você está vendo isso aí Né? Espero E... De verdade Eu não podia agradecer pelo e-mail Porque eu falei que meu e-mail está ferrado Mas estou agradecendo agora Veio aqui, cara Um São Paulo Geek Porque, para quem não sabe Eu sou do Rio E ele me mandou aqui esse roteiro temático Né, cara Que eu pretendo usar Muito obrigado Uns marca páginas Também Essa revistinha aqui São, São e Lico Eu li? Não Vou ler? Vou Pode ter certeza De Noite Amanheço De Michael Ramalho Cara, ele também mandou isso aqui pra mim Quadriculando 1, cara Outra revista Feita pelo Vinícius Jacob Ou Jacob Tem ali quadrinhos independentes e tal E tem que valorizar Mas ele me mandou isso aqui, meu irmão Sweet Tooth Depois do Apocalipse Esse é o volume 4 Era o último É o que estava faltando Pra eu completar minha coleção do Sweet Tooth E eu sempre esqueci de comprar Quando eu ia, tipo, nas feiras de quadrinhos Ou eu não achava É um inferno isso aqui E ele me presenteou, cara Com isso Desculpa os quadrinhos independentes Mas isso aqui Me deixou muito feliz, cara Muito obrigado mesmo Você me ajudou a completar Essa coleção maravilhosa Porque isso é obra de Jeff Lemire Cara Valeu Mesmo Vamos aos quadrinhos que eu peguei Nas bancas Electra Volume 1 Totalmente Nova Marga Já tem review aqui no canal O Imortal Punho de Ferro A última história do Punho de Ferro Tá? Do Blue Breaker Do Max Fraction Eu vi o Nego falando bem disso aqui Ainda está empacotado Porque eu peguei tem pouquíssimo tempo Mas lerei isso o mais breve possível Para trazer o review disso aqui para vocês Tá bom? Beleza Star Wars É uma mensal que eu estou acompanhando Eu estou me divertindo bastante, tá? É escrita pelo Jason Aaron A arte está maravilhosa As histórias são bem legais, cara Para quem gosta de Star Wars Eu aconselho você pegar isso aqui, tá? Acho que você vai curtir bastante Três edições de Novíssimos Vingadores 6, 7 e 8, tá? É outra mensal que eu estou acompanhando E eu estou querendo cada vez mais parar as mensais Porque realmente Para eu guardar isso depois vai ser complicado Acompanhe os mixes De Thor Novíssimo Capitão América E o Homem de Ferro Superior Ok? E a minha menina dos olhos, meu irmão Essa vai ter review com certeza Que é As Crônicas E Conan Torre do Elefante e Outras Histórias Volume 1, cara Saiu pela Mythos, né? Dark Horse e tal É aqui tem É um combo com várias histórias Escritas por Roy Thomas E ilustrada pelo artista Barry Winter Smith, cara É um volume sensacional A edição de luxo aqui, tá ligado? Brilhante Tem o Conan escrito Tipo como se fosse diamante São as histórias classiconas dele É uma bela maneira Para você começar a conhecer o personagem, tá? Mas eu não quero falar muito aqui Porque eu quero falar só sobre Conan Num programa específico Eu peguei com desconto Porque Mythos Você é cara, brother Você é cara E meus amigos Para finalizar A minha última parte de agradecimento Desse programa Porque chega em determinados momentos Da vida Que você aceita Que a vida te dá E você tem que agradecer Eis que Eu entrei para o coração da Panini Estou muito feliz É isso mesmo meus amigos Panini Sensacional Está ajudando o canal Está sendo linda Maravilhosa Mandando uns presentinhos Para a gente ler Para a gente sortear Para a gente poder falar mais Trazer mais quadrinhos Para vocês E ó Beijo Só tenho que agradecer Vou mostrá-los aqui agora Que eu recebi esse mês Gaveu Arqueiro Pequenos acertos É a continuação daquele Encadernadinho Do Minha Vida Como Uma Arma Matt Fraction Do Aja também Igual o Puyo de Ferro Muito obrigado Panini Frank cara Justiceiro Max Jason Aaron Steve Dillion Que dupla maravilhosa Para escrever Justiceiro Vingadores Último Evento Branco Cara Se eu não me engano É a continuação De Mundo de Vingadores Eu não tenho certeza Está embalado aqui ainda Porque eu não abri É do Tem arte do Mike Deodato Olha que legal Reúne as edições De 7 a 11 de Avengers Vamos tirar dúvidas Espera aí É ó O Mundo de Vingadores Reúne as edições De 1 a 6 de Avengers Então provavelmente É a continuação mesmo Vingadores cara A Era de Ultron Está aqui Na minha mãozinha Estou curiosíssimo Para ler Ela vem num formato maior Cara Se eu não me engano Acho que aqui A história está completa Tá bom E eu quero trazer review Essa aqui eu fiquei bem curioso Tá Obrigado Panini de novo Me recomendo Anual 1 É a fase do Grant Morrison Com a arte do Joe Quezada Tá Escrevendo Me recomendo E eu já acabei a fase do Pode falar Não vou falar Dele Do escritor original Adorei E eu quero detonar isso aqui O mais rápido possível Porque meu recomendo É muito bom Que vem a fase do Neil Gaiman Encadernado Também me enviaram Deadpool Caçador de Almas Homem-Formiga Cara É o Segunda Chance Né Isso Homem-Formiga Segunda Chance Totalmente nova Marvel Bom Eu quase Eu fiquei na dúvida Cara Se eu pegava isso aqui Ou não Recebi E aí Quando eu ia pegar Eu falei Eu não vou pegar Eu vou esperar mais uns dias E quando eu cheguei em casa Tinha um envelope Da Panini Com isso aqui dentro E eu falei Ok Universo É um sinal Eu vou ler ele E trazer a review Disso aqui pra vocês Tá bom E a última Que eu não entendi muito bem Mas é My Little Pony Volume 2 Como é que é o nome Disso aqui Amizade Mágica Que é isso Que agora Eu e a Panini temos Uma amizade mágica E eu e você também Você me ajuda A fazer esse canal Não é Não sei Vou dar isso aqui pra alguém Panini Desculpa Mas eu não vou ler My Little Pony Mas obrigado aí Você vai fazer uma Uma criança muito feliz Tá bom Aí eu abro É tipo Mó violenta a parada Só tá assim Obrigado Pony Maldito Mas não é É isso aí galera Acabou Uou Você tá maluco cara Você me deixou o programa inteiro Sem aparecer aqui Seu idiota Não se esquece De dar um like no canal Se inscrever Ouviu É muito importante Por favor A gente precisa da sua ajuda Valeu Comenta aqui embaixo Faz as perguntas pra esse otário Faz pergunta pra mim também Se vocês quiserem que eu respondo alguma coisa Valeu É isso Que babaca Querendo deixar eu participar do vídeo Tchau Obrigado.